Chegamos aqui no meio muito lindo Pista de 360 graus aqui Do mar Nossa, é muito lindo Desbravado naquela ilha ali, aqui deve ter uns porcos assassinos ali, certo? Chegamos a ver um porco no mato Ele não estava comendo com os povos, senão a gente ia comer, ia ser bacon assado Vamos ver aqui as ilhas que tem O chão da China, a China, a China e a China E o que passou aqui é o sistema O PID de China e a China Está vendo? Mostra aqui Nossa, tanta ilha, só falta um barquinho agora Se a gente tivesse um super jet ski, né? Qual você iria primeiro das ilhas? Aquela ali, olha Parece que tem um minatinho lá Tem um farol Farol Dá para a gente comprar uma dessas aí, né? Deve ser um enracumão a maioria dessa Tem demais nossa casa Apenosinha, pelo menos Mais pequenininha ali, olha Olha o sol aqui Olha o sol aqui Mas está um frio Só falta até as pontinhas para dar 5 horas A gente não sabe se o portão fecha aqui Eu não vi nem o cardeado Filipe, está cheio de navios aqui, olha Aqui dá para ver Olha o sol aqui Aqui dá para ver Olha o sol aqui Oito ilhas Tem uma lã Tem uma lã Tem uma lã Aqui, olha Aqui, olha Seis É Olha isso aqui que tem Um lugar para ficar Lâng